Leonardo é aluno do Senai, finalista do prêmio O Maior Montador de Drywall do Brasil e um dos representantes do estado de São Paulo na seletiva para o Campeonato Mundial 2022 em Xangai, na China. Fico bastante feliz em representá-los, tudo que eu faço tento dar o meu melhor e para mim é uma honra representar o estado de São Paulo e se Deus quiser representar o Brasil. É isso mesmo, a técnica tem competições nacionais e internacionais. O Senai Bauru apoiou ele nessa decisão. Diante dessa participação do Leonardo, ele obteve um índice de excelência, está entre os seis finalistas dessa competição. O drywall é um método de construção a seco, usa placas de gesso revestidas por papel cartão. Chegam prontas da indústria e são de fácil manuseio. Em paredes e forros, as chapas são fixadas com parafusos nessas estruturas verticais de aço galvanizado. O acabamento é feito com uma espécie de massa corrida e fita. As principais vantagens são que ela é fácil de instalação, ela é mais leve, ela é mais econômica, Então, isso ajuda o bolso do cliente. No Brasil, o uso do drywall registrou crescimento nos últimos dez anos. Estados Unidos e países da Europa utilizam há décadas. Apesar de moderna, a técnica não é nova. Tem mais de 100 anos. Ao longo do tempo, evoluiu em termos de tecnologia. Hoje representa uma solução prática e inteligente na construção civil. Ela é usada, na realidade, para o fechamento de paredes internas. Hoje nós já temos no mercado também a aplicação externa, que ela consiste em uma placa resistente à água. Está começando a aplicação no Brasil. Mas atualmente, principalmente na nossa área e na área de atuação do curso no Senai, é mais para fechamento de espaços internos. Tanto de uma residência, de um comércio, de uma indústria, onde nós fechamos o ambiente. Ela é utilizada de acordo com o ambiente específico. Então, se eu tenho uma área molhada, que seria um banheiro, uma cozinha, eu tenho que utilizar a placa resistente à umidade. Se eu tenho um dormitório, uma sala, eu posso utilizar uma placa estándar, que a gente chama que é uma placa básica. Ou se eu tenho uma área onde eu vou precisar de uma resistência a fogo, eu tenho a placa resistente a fogo para isso. Manuseio e instalação das placas são simples. Essa estrutura aqui simula uma casa ou um apartamento. O Leonardo está finalizando agora a marcação e o corte. Nessa estrutura que vai se transformar numa porta. O processo é tão fácil que sou eu que vou empurrar essa placa aqui. Depois, o Leonardo volta em ação para fazer o acabamento. Com a estrutura pronta, o processo de finalização é o mesmo de uma construção de alvenaria. Paredes, teto e piso podem receber revestimentos de decoração. Apesar de parecer frágil, as aparências enganam. As placas são resistentes a impactos, promovem conforto acústico e climático. E no final da obra, representam economia para o construtor. Hoje nós temos vários estudos comprovados, até pela Associação Brasileira do Dryol, que o custo-benefício do Dryol supera a alvenaria. Se eu colocar isso na ponta do lápis, ao final da obra, eu vejo que o custo-benefício é maior. Ele é mais rápido, ele é mais limpo. Leveza é outra vantagem. Enquanto uma parede de tijolos pesa cerca de 150 quilos por metro quadrado, no drywall são apenas 25 quilos. É por essas e tantas outras facilidades que o sistema deve continuar crescendo e ganhar espaço no país. A tendência hoje em dia no Brasil que está evoluindo é o drywall cada vez crescer mais. Nem todos que estão matriculados no curso podem ter um desempenho como esse do Leonardo. Mas que estão eles recebendo conhecimento transmitido por pessoas devotadas a formarem ótimos profissionais, não temos a menor dúvida, drywall, uma tecnologia, falamos dessa alternativa para a construção civil, mas sobretudo essa reportagem destacou a nossa capacidade em levar adiante o conhecimento para que isso não seja interrompido. precisamos investir maciçamente em formação escolar, pré-escolar, ensinar as nossas crianças, desde a pré-escola sobre trabalho, sobre responsabilidade, falar com elas sobre sexo, falar com elas e tentar encontrar, quem sabe ainda, ali no ginásio. Olha esse menino quando pega brinquedinhos de montagem.